Presidente, muito obrigado pelo... Mesmo sendo um pouquinho tardio aqui, sobre o assunto do ECAD. Há três semanas atrás, ou quatro, eu apresentei uma CPI, e comecei uma CPI sobre o ECAD, mas eu fiz na surdina, porque um outro compo nosso apresentou uma outra CPI, e quando alardeou, todo mundo ficou com medo e recuado. E depois eu tomei conhecimento que o assunto tem sido tratado aqui, e agora sobre a audiência pública. Eu queria pedir apoio aos pares que aqui estão, se puderem depois assinar para mim. Eu sou músico, sou cantor, já estou no meu segundo CD, o meu primeiro CD vendeu 100 mil cópias, e eu nunca recebi um centavo do ECAD. Então, se puderem me ajudar nesse assunto, eu agradeço. Muito obrigado.